A partir da manhã vai ser só perdendo. Pode a gente ir ao vale e parte. Isso é prima, não é? Acabou, acabou as vitórias. Vamos lá, vamos lá. Tem um guerra à frente, tem um guerra à frente Não consigo ver aqui, está no fundo Esse também é perigoso Dois gás no select Agora podem invitar aqui mais gás Acho que está ali O nosso gás aqui em lá Acho que fomos perder o ano Estou a recuar o missus Estava só as trambolhões, tive que esperar que o gás preparasse Oh Tarot Fala comigo Está vivo o gás ainda Ou um copo do Starbucks Que está lá por engano Do que para o resto Acertei-me na munição Outra munição Destruí duas munições Para tentar matar coelhos E falha 100% das tentativas E depois Há uma corda Hã? Hã? Coelho mexe Sim, 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 sim Mas continuam-se a mexer depois Mas a gás já há uma corda Toma roque O que estraga toda a aerodinâmica daquilo Olha, nós vamos lá Parede T Scarca anatomy Até pra cercanação Aqui Musica Há números Então Nós vamos ao sair Parчивais O que é isso? 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 O que é isso?